O que você quer fazer? O que você quer fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza, já vai Não Não POR DEUS Não é pra pegar Não, rapaz é bom Não, fica Não, fica Não, fica Não, fica Que que é isso? Que que você tá lambendo aqui? Que coisa, hein? Sem vergonha Vem cá, papai Vem Papai vai dar o seu Derrubou o trem aqui tudo, olha Não comeu não, mãe Não, mãe, ainda não Não, ainda não Papai vai dar Estava bem lambendo aqui Vamos pegar com a mão Tom, tom Ô, meu Deus do céu Que gostoso, papai Tom, não, você não Isso, muito bom Não, 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 não Não, não, não não Obrigado.